Bora arrochar, começar mais uma semana, se Deus quiser vai dar boa Se Deus quiser vai dar tudo certinho Já começou meio errado, mas não dá nada Pra variar de novo, eu esqueci minha carteira lá no março E aí, não esqueço da cabeça do Pedro Dada Aí eu pedi pro Vitinho trazer aqui na passarela, vai trazer aqui, né? Tem que esperar aí É a segunda vez, já que eu esqueço da carteira Só desesperar, mas faz parte Sair de lá, voar com as 10 Tá, rapaziada, se você não achou, vou botar a banana, não sei se vou ou não Não sei se vai ficar pronto Veremos, o que vai rolar essa semanada? Tomara que dê tudo certo Semana eu quero ver se faço 3 na semana E olha, eu tô muito vazio fazendo só 2, 1, 2, 1 Se Deus quiser, ele vai querer, vai dar certinho Fazer 3 e... Torar o pau Dá pra acelerar Amanhã vai ter pouco caminhão lá em São Paulo Vai ter só uns 3, 4 só Aí vai dar boa Vai dar boa, pivete Encostar aqui na passarela, passar pro outro lado pra pegar minha carteira Temos aqui no Manecão Limpar a câmera de orelho Aí Esperando o Rodrigo Nossa, mas ele tá frio na rua Ele tá vindo aí pra trás Ah, eu vou passar um pretinho Dá uma retocada Galera da roda azul Chebra Deixa eu ver se passa lá no cabelo Se eu viaja agora pra eu Fazer um adesivo novo Que o que tinha aqui Eu passei a vácuo muito perto E arrancou fora Uma e tá frio Pensa numa carga que tá puxando Essa aqui, moço Você tá doido, cara Não sei se tá muito pesado Olha os gatos Olha lá, vai ser Olha aí E lá vem uma corrida Ah, gente, desse Rodrigo que não vem Só que falta passar direto Daí eu vou matar ele Você tá doido Vou passar um pretinho Tá frio demais Tchau pra vocês Olha que coisa mais linda esse dia Vamos ver se eu consigo alcançar ele Aleveia, cobeca Aleveia Que eu quero filmar tudo Desgraçado Quem disse que eu levei, né Só uma pisadinha no trem Nossa, a carreta é muito linda Sentado muito Ó, mas agora não foi peito lá No Betinho, acessórios Ó, no mangue Mantenha esse tudo Mantenha esse tudo Pé Ó, tem hora de chegar Tá bem assim Ó, é isso Meu Deus do céu, demais É demais Vou dar uma limpiada Eu deixei o Rodrigo pra trás Eu deixei o Rodrigo pra trás He, he, he Sentado Bom, mas essa réis tá virada Em uma buraqueira Cês não tão entendendo Na buraqueira Não sei por que que nós pagamos pedágio Que é toda vida uma buraqueira do caramba Olha, tu é doido Vai, vai, olha Olha, aonde Olha aí Escurar aqui em cima de um buraco Olha, aonde Olha, o crema O crema Uma raçãozinha Tá ok, hein Tá ok, tá ok Olha, que bico que mais Esse azul é o azul que mais topo tem. Chama-nos Gurida Regis! Gurida Regis é um grupo, mas não deu certo. Ai carrinho, por que que tu não acelera carrinho? Onde é que tu vai carrinho nessa velocidade? Onde é que é que tu vai? Lazareta! Aí agora acelera! Ô mãe dá raiva disso! Ô mano, dói! Subindo a Serra do Noventa aí! Tem moinha! Calma, ligada nessa caçambinha aqui! Meu Deus! Pensa, trouxe por aí! Olha isso aí! Tudo rodinho de almoço! Tá noendo, mano! Toco demais, demais, demais! Toco demais! Toco demais! É de semana caçambra! Não vai ser lá de fora! Toco demais! Toco demais! Toco demais! Toco demais! Liviada de começar com a samba foda Acho que tem isso, mano Não vai botar um tamanho atrás O Donel de São Paulo Eu acho que é o Martins 015 de Rebeno, vamos ver Muito parecido pra ser Vamos ver se é É o last check Ai, é O que é que é que é que é? Bora, Marquinhos Bora, 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 bora Tá, deixa eu ver Moreira aqui, 271 Exatamente Crema aí, em Santa Paula da casa Busca do Ceasa Do Ceasa Ai, que saudade, nem Busca do Ceasa Queima aí Pra carregar o carro Ó Ontem fiquei muito de toco, né Não saiu carrada E agora da manhã A Emily mandou vim descargar Pertinho de onde eu tava aqui Mas Mas Tem 12 na minha frente 12 caminhando Já faz cedo Eu tava assa Vou sair cedo Antes do meio dia, né Da noite tava em casa Da noite eu vou tá aqui ainda Esperando a nota Tu é doido, cara Tô virado um mendigo Cortar a barba Cortar o cabelo Cortar o cabelo Olha lá, não sobra tempo E eu cortasse o final de semana E no fim eu fiquei pra carregar sábado lá E não Não deu nada certo E agora tem um aqui Só não aguardo Tem uns 12 na minha frente lá E tá bom Importante é carregar Comendo chocolate Comissão vai tudo, né Onde comer E me se dá mais Comir Açaí, olha Tu é doido Eu fico, quando eu fico parado Eu gasto demais Eu fico agoniado E só dá fome, 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 fome Eu não sei como é que eu não engordo Eu não aguardo Carregar e botar pra acelerar depois pra casa Tu é doido Eu não vou ver Eu não vou ver Essa semana pra tirar a carteira pra carreta Vamos ver lá a carreteira Já pressou Cagada, né Beleza, rapaziada Carreguei, carreguei não Tive uma coleta Ficou uma coleta pra fazer amanhã Daí eu vou ter que ficar aqui Vou fazer uma coleta Outra coleta lá em Suzana Daí eu vou pousar lá Pra amanhã cedo fazer uma coleta Me lascou com a vida, né Não usa nada, faz parte Daí agora eu vou me jogar pra Suzana Daí E... Pra carregar lá amanhã Certo, amanhã eu carrego cedinho Aí já passo embora Vê se consigo carregar amanhã mesmo Vamos ver A gente não sabe, né Agora eu tô indo pra lá Vou ter que parar de filmar pra olhar no GPS Porque eu não sei Na verdade eu não sei se é IG Mas eu acho que é IG É direito Vamos ver Ai 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 Bora Pra mais um pouso Mais uma no-8 Não dá nada Faz parte Bom que daí peguei dois complementos Dois complementos vai dar um frete bom E aí dá só o ano É spa essa semana Spa não Semana dá tempo de fazer outra ainda Aí fica show Aí me fizeram Fizeram uma pergunta lá Que eu não deveria tá respondendo isso agora Mas eu vou responder Quem me acompanha no Instagram Viu que o Zizo postou nos stories lá Mostrou umas histórias que Ele vai botar uma calçeria na piquinha Deixar aquilo é E aí perguntaram se eu vou voltar pra piquinha Não Não vou voltar pra piquinha Não vou voltar pra piquinha Só o Zizo tá contemplando em mente aí Tá contemplando Só não posso dizer o que que é Mas tá rolando outra coisa aí E aí E aí Mais pra frente aí vocês vão ver Quem me acompanha no story vai ver O que que é Vai saber Porque eu vou ajudar ele Daí Pra quem perguntou Quem tá curioso Não Não vou voltar pra piquinha não Podem ficar tranquilo Não porque eu não queira Porque Ele tá com outras ideia aí Que é melhor pra ele Daí Eu vou ajudar ele É nóis aí Tchau Partiu O Suzanne Eu não sei porque o GPS me jogou pela dutra Deia ter ido pro Arlington Senna Não sei foda Agora já foi também Vamos arrochar Matar a saudade de andar na dutra um pouquinho Esse tempo eu não andava por aqui Olha aí Fala Chama Cê tá doido Olha esse cor do sol Chama Chama Que tá tendo moço Ai Como eu queria ir embora Tô vazio Não dá nem de ver nada a carga em cima Um pouquinho só Meu Deus Deia arrochar pra casa A pau Vamos lá Amanhã eu vou Se Deus quiser Eu já quero ir lá na autoescola Vou passar na carretera pra carreta Eu já quero ir na autoescola Essa semana Andarem para lá Fazer o Trazer Psicotec Coisa Coisarada Psicológica Passar na carretera pra carreta Se eu vou pegar carreta agora Não Eu vou pegar também Mas é bom o Karatê Porque o cara nunca sabe Sabe É melhor o Karatê E não precisar O que o cara precisar E não ter Eu já tô com vontade E já tava com vontade Pra essa carretera pra carreta Faz tempo Já faz tempo Só que nunca dava certo Nunca dava certo Aí agora vamos fazer Porque ali em Curitiba Ali é mais barato Que lá embaixo Lá embaixo tava 3 e pouco Se não me engano 3 3 mil acho que tava E aqui vai dar 2 e 2 e 2 e 200 Tô com psicológico Barato Não é caro Só vai ser meio demoradinho Pra fazer não Não é nada O importante é você fazer Ter a carteirinha na mão Chama Virar carreteiro Quem sabe Tô com psicológico Tô com psicológico Tô com psicológico